A Escola Municipal Castro Alves foi uma das primeiras escolas municipais a desenvolver suas atividades pedagógicas no município a partir de 1936. Atualmente, a Escola do Campo promove a escolarização para alunos do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, com oferta de turmas multissiliadas, e desenvolve suas atividades junto ao Jardim de Infância Quentinho Alegre, no bairro Duas Mães. A inscrição de educação e empreendimento fundada em 20 de bairro de 1985, com oferta de turmas em pré-escola. As universidades escolas atendem 50 dias para o Jardim de Infância Quentinho Alegre, no bairro Duas Mães e no bairro Duas Mães e no bairro Duas Mães e no bairro Duas Mães. Destaca-se o projeto de leitura, que proporciona às crianças um mundo de aprendizados de cabelos desconhecidos, aprimoramento das habilidades acadêmicas e a conexão com os acontecimentos trovários. E agora acompanhamos a Escola Municipal Rui Barbosa. A localidade de Isolava Sul, em sua atividade de 1947, onde a localidade de Isolava, atendemceu ao município de Joinville, 23 de março de 2007, a sua pertenecer a um município de Jardim de Infância Quentinho Alegre.